Galera, galera, vocês estão ouvindo esses passos? Sim, sim, tá ficando cada vez mais forte Sim, tá cada vez aumentando Ah não, ele tá vindo pra cá E agora? Ah, vamos ficar quieto então E aí? Eu não sei, eu acho que é o nosso filho, galera Tá aumentando, Gil Fica quieto, coelho Ele tá vindo pra cá Galera, galera O barulho parou O que aconteceu? Ah, gente, que barulho foi esse? Eu também tutei Ai, eu tô comido Eu também Vai ver o que é, vai ver o que é Galera Ele tá dentro da sala Não, não, meu Deus Vamos matar ele, rápido Vamos Não, não, Bibi Vem, vem, vem Me ajuda, por favor Ai, meu Deus Vamos Caraca, é muito forte Nossa Morreu Morreu? Acho que sim Ufa E a Bibi ganhou uma rosa Nossa Ué Ele jogou quando ele morreu Ele gostava de você, Bibi Acho que aquele monstro É, ele não queria matar a gente Era por causa da Bibi Não, não, não Não pode ser isso, não Vou deixar essa rosa aqui Vou deixar essa rosa Bem ali Ah, galera Pelo menos a gente já matou ele E a gente já tá Verdade Melhor, né Nossa, tô muito aliviada Sim Ufa Caraca Toda essa briga me deu uma fome Vamos comer? Não, não vamos comer Agora é a hora A gente conseguiu a letra D, né Então agora é a hora Da gente colocar ela no mural Verdade Vamos Vamos, vamos Caraca, o monstro fez um estragão aqui Vamos, galera Nossa Nossa, cara Ele era um pouquinho gordo Hã? Eita Eita Desculpa Vamos, vamos logo Caraca Mas eu queria tanto comer E ele nem era tão forte, né É Não E a gente com medo Tá, eu vou colocar então O mais cego O mais cego E a letra D aqui Vai Uou Dois Olha Calma, calma, calma Ó Vamos preparar, gente Porque você vai botar a letra D aí As luzes vão apagar Vai fazer o barulho A porta vai abrir Depois vai acender tudo de novo Então vamos preparar Porque toda vez a gente assusta É, melhor, melhor mesmo É, dessa vez então a gente não vai se assustar Tá bom, galera? Tá bom Então vai Um Dois Ué Mas como assim? Eu nem coloquei ainda Isso Gente O que que aconteceu? Ai meu Deus Não Vocês são medrosos demais Galera Foi eu que apaguei a luz, tá Dessa vez Ai meu Deus Sem graça Ah, mano Eu tô morrendo de medo aqui Você faz uma coisa dessas Eu nem tinha colocado a letra ainda Desculpa, galera Não sabe nem trolar os do outro É Não sei Vai ter volta, tá bom? Acende essa luz aí Vai que dá um erro no sistema Não sei Vai, acende aí Pronto Boa Pronto Três Dois Um Joguei Ué Eu joguei e não aconteceu nada, galera É, realmente Aconteceu mais nada Mas Que estranho É, que estranho Porque a gente fez tudo certo Né Oxê E vocês não estão com medo disso, não? Eu não Claro Porque se isso Ai, eu tô com fome Eu não sinto medo, não Não Ô Bruno, você não tá entendendo, cara Você não tá entendendo Então alguma coisa do sistema falhou E se o sistema falhou A gente não vai conseguir sair daqui Você quer morrer aqui? Eu quero sair daqui logo Caraca, que estranho Eu quero ir pra cantina E agora? O que a gente vai fazer? É, bom A gente precisa pensar, então Cantina Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa Cantina Pensa, pensa Cala a boca Só precisa comer Eu quero sair daqui Eu tô com fome Tá bom, tá bom Pensa, pensa Pensa, pensa O que que aconteceu, galera? Só é que eu tô ouvindo Só é que eu tô ouvindo Só é que eu tô ouvindo essa música? Eu tô O Da onde eu tô vindo? Eita Que estranho Não sou só eu que eu tô ouvindo, não, né? Deve ser lá na cantina Ele também tá roubando toda a nossa comida Vem cá Eu tô ouvindo Tô ouvindo aqui Mais alto, vem Tá ficando mais alto por aí? Bora Verdade, tá ficando Então é de lá de cima, galera Ó Galera Olha Tô comendo Da onde que tá vindo essa música? Agora vocês vão na frente Agora vocês vão na frente? Ai, eu não quero ir não Eu não quero ir não Será que tá vindo lá na sala Onde tava o monstro? Acho que é lá Ainda bem Não tem ninguém roubando minha comida Vai, sorte, Vivi Vai lá Tá, eu vou então Calma, calma É, galera É por aqui Vem Rápido Vai devagar Olha A música tá Tá muito alta Hã Essa porta aqui tá aberta, galera E eu acho que tá vindo por aqui Então eu entro Eu não vou entrar não Eu Eu não entro primeiro não Essa música tá muito difícil Ih, eu não vou não Ó Eu tenho Eu tenho uma ideia Eu acho que o Vinícius deveria ir Por que eu? Ué Porque você precisa perder seu medo Ó Coelha Você vai ver que ele tem que ir na frente? Sim, sim, sim E você, Bruno Obviamente Você vai ter que ir, Vinícius Ó, ó, sério Sem brincadeira Sem brincadeira Você tem que perder seu medo, cara A gente acredita em você Óbvio que eu, o Bruno, a coelha A gente iria com certeza A gente não tem medo Mas você tem Então você precisa perder o medo, cara Vai É, vai logo Tá bom Olha, olha o monstro ali Meu Deus Ai, meu Deus Ele é gigante Corre, corre, corre Vou gelar, hein Até o Bruno não acreditou nessa É mentira? Ah, não E ele não tem medo, né Pode vir, não tem nada Não tem nada Então, vamos Ah, tá Entrei É, galera É daqui mesmo que tá vindo essa música Tá muito alto, aliás Caraca, barulho Sim Ué Agora ela parou? Que estranho Parou E agora? Pixelândia Pixelândia Vocês já conseguiram encontrar A metade das letras da palavra Pixelândia Mas para sair da escola Precisarão encontrar Todas as dez letras O tempo de vocês Está acabando Mas, peraí Que tempo? Não, pera Que gravação foi essa, galera? Não é possível Calma Pelo amor de Deus Tempo Tem tempo agora nesse negócio Tempo, é Não, agora Tem tempo agora Hã? Ferrou Ferrou mesmo, cara Calma É E agora? O que a gente faz? A gente tem um tempo Para sair desse colégio Bom, mas pelo menos A gente sabe que a gente encontrou Metade das letras, né Isso já é um bom sinal É Sim, mas agora é que tem tempo E eu durei saber quanto tempo a gente tem, né Caraca Bom, de qualquer forma Tendo tempo ou não A gente precisa encontrar a próxima letra E eu acho que está nessa sala Vocês não acham? Olha, gente Aqui tem um monte de DVD da Xuxa Para a gente assistir A coelha encontrou uns negócios aqui É sério que você quer encontrar? Você quer assistir a Xuxa agora? No meio da... Gente, vamos procurar Vamos? Não, não quero nem saber Vamos procurar essas letras A gente precisa saber Onde que ela está Tá no sofazinho aqui no rádio? É, deve estar Nem no sofá Sei lá Vamos procurar Não tem nada nesse lugar Aqui também tem nada, não É tudo vazio Eu estou ficando com... Com medo já, galera Porque está vazio Aqui nessas estandas Não tem nada Olha aqui Tem do X-Men Evolution aqui, ó Que legal Vamos assistir Aqui, ó Vocês estão falando sério? Vamos agora assistir Vamos assistir É rápido Eu quero assistir DVD Ué Da Xuxa Eu volto para o da Xuxa Ué Galera E vocês? Galera Oi Xuxa X-Men Vocês são gênios Vocês são gênios Claro É, a gente sempre sabia Minha mãe sempre disse isso Não, não A gente está falando Eu estou falando do Bruno E do Vinícius Você é normal É... Xuxa e X-Men Os dois começam com o X, certo? Entenderam? Não, não Começa com o N Não, Coelho Você não está entendendo X É uma letra da palavra pixelândia Sim Então a gente tem que procurar nessa estante Deve estar aí Vamos rápido Me ajuda a procurar Procura Vamos, vamos Vamos procurar, galera Tá, gente Eu vou procurar nesse livro aqui E vocês pegam cada um Tá bom? Vou procurar nesse daqui Quero pegar o da Xuxa Não é pra ler O Coelho Não é pra ler, não É pra procurar a letra X Vai, rápido Tá bom Pelo jeito vai demorar Vou sentar aqui Aqui não deve estar, eu acho Ai, droga Nada, nada Nessa folha Acho que é melhor achar coiate Olha, gente Caiu um papel aqui Eu acho que essa folha está solta Deve estar estragada Esse livro deve estar meio velho mesmo Vai, continua procurando Boa X-Men Revolution Vai, continua Parece que não tem nada aqui Droga Olha, é um papel aqui, ó Tá, o que tem a ver esse papel? Um livro é feito em páginas É, ele caiu do meio aqui, né Vê se tá escrito Não quero mais Você é uma... Não, não Gênia não Gênia não Galera, a coelha encontrou a letra X Boa Meu Deus Sério, vambora Agora vamos sair daqui Porque eu não tô gostando mais Eu também não Tá bem estranha essa sala aqui Eu encontrei Já me deixou com bastante medo Então vamos, vamos A gente tem que ir lá pro mural Colocar a letra X Aí, boa, galera Rápido É pra esse próximo lugar aqui Vamos rápido A gente tem que descer um mais... Vai, vai, vai Vocês lembram, né Tem tempo, então vamos Vambora É, tem que ser rápido, Gana Vamos, para pra correr Não, que para pra correr Não, tem tempo Você não ouviu ainda É, a gente tem que correr rápido Vai, letra X Onde que é a letra X mesmo? Ah, tá, aqui Vai, vai 3, 2, 1 Vai Galera Que explosão foi essa? Vocês ouviram? Meu Deus Caralho, foi muito alto Ai, meu Deus do céu Ai, tô com medo Tchau Que barulho é esse? Galera Me abraça Aqui tá ficando muito quente Eu tô com fome Aqui tá ficando muito quente Será que... É o total A gente deve ter peidado Não, não, não Eu não Imagina Será que... Será que tá pegando... Tem alguma coisa pegando fogo? Aonde? Não, vamos rápido A gente tem que ver onde que é 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 A gente tem que ver onde que é